A polícia que mata, Pedreiro é espancado até a morte por policial militar em Sinop, Mato Grosso. Dona Malvina Rodrigues dos Santos não tem dúvida, o filho foi morto inocente e de forma brutal. Eu quero justiça, homem desse jeito, nós não precisamos, nós precisamos de gente para cuidar de nós, não para matar nós. Na versão da polícia militar, o Pedreiro Tiago Rodrigues dos Santos, de 22 anos, e o irmão Johnny Rodrigues dos Santos, teriam efetuado seis tiros contra um policial militar fora de serviço. Informação, inclusive, dos próprios familiares da vítima, quem teria efetuado, teria não sido, não a vítima, mas que estaria junto com alguns rapazes lá do bairro Habitar. Os irmãos foram trazidos na viatura da polícia militar para esta delegacia de polícia civil. Aqui, em uma das salas, enquanto era registrado o boletim de ocorrência, o soldado Evanildo Lopes, suposto alvo dos disparos, invadiu a sala e começou a agredir os jovens que estavam algemados. Tiago foi o que mais apanhou, ele levou um chute na nuca e caiu desacordado. Eles não me mataram por causa que o meu irmão desmaiou, senão ele tinha acabado matando eu e o meu irmão, ali naquela salinha ali, ó. O meu filho saiu morto daí, ó, na minha frente, tomou banho vestidinho para ir para uma pizzaria, para vir morrer em 15 minutos aí dentro. O pedreiro Tiago é mais uma vítima da polícia que mata. São quase 600 pessoas por ano, uma a cada 16 horas.